Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho de Embraer. Tava dando umas olhadas nas notícias, então eu falei, vamos fazer um vídeo aí pra renovar um pouquinho sobre Embraer pra vocês. Então vem comigo, olha lá, o time do apoio do Brasil ao setor aéreo. É preciso declaração do governo de que vai apoiar a Embraer. O transporte aéreo, uma das indústrias mais afetadas pela pandemia por razões óbvias, né? Recebeu diferentes graus de apoio dos governos desde março, quando o novo coronavírus se espalhou pelo mundo. Os Estados Unidos despejaram cerca de US$ 60 bilhões em um primeiro pacote de ajuda para as companhias aéreas, sendo parte do dinheiro não reembolsável. E há discussões para estender o socorro ao setor, que poderia receber mais US$ 25 bilhões. No Brasil, esse apoio até agora foi tímido. As voltas com uma crise fiscal gravada pelos efeitos da pandemia na economia, o governo transferiu ao BNDES a tarefa de construir uma solução para as dificuldades das empresas. O banco, guiado pelo espírito liberal do ministro Paulo Guedes, desenhou o pacote de ajuda que depende, em boa medida, de investidores privados, proposta considerada de difícil implementação, como mostrou o valor esta semana. Tá bom? Então, tá aí. Embraer tá precisando de um apoio do governo, tá? Uma empresa que envolve o governo tem que ter apoio do governo. E aí, saindo esse apoio, galera, deve ter uma alta ilegal na Embraer, tá? Embraer tem queda de 36% na entrega de jatos no terceiro trimestre. A fabricante de aeronaves brasileira entregou 28 aviões, sendo 7 comerciais e 21 executivos, tá? Mesmo intervalo de 2019, foi 44 aviões. A carteira de pedidos firmes a entregar encerrou setembro em US$ 15,1 bilhões, montante 6,8% abaixo do esperado, do apresentado, ao fim do terceiro trimestre de 2019, tá bom? E a Boeing discute desenvolver um novo avião com capacidade para até 250 passageiros, tá? Isso aqui envolvia a Embraer, agora não lembro aonde, tá? Mas eu vou deixar essa matéria aqui pra vocês lerem aí na descrição, tá bom? É meio longuinha, tá? Mas tem que ler, galera, tem que ler as coisas longas. Aqui, ó. Em abril deste ano, a Boeing desistiu de comprar a aviação comercial da Embraer. Ah, era isso, tá? Lembrei agora aqui, ó. Era o negócio da desistência da Embraer que lascou tudo, tá? Então, Embraer tá mal das pernas? Está. Mas é uma empresa que tem governo ali, e aí saindo o apoio do Brasil pra ela, deve melhorar. E olha lá, onde estamos no gráfico da Embraer, galera. Olha lá, ó, LTB zona. O que aconteceu com essa LTB? Ficou pra trás hoje. E eu falei que o 679 era o alvo depois de romper a LTB. E foi lá no alvo, até passou um pouquinho. Chegou a tocar 68,5, volume legalzinho de 100 milhões. E agora a gente deve entrar numa alta aí na Embraer. Vamos ver se a gente busca a última LTB, que foi deixada lá pra trás. Quem sabe 7,39, que é o topo da zona de acumulação. Claro que tem algumas pedras no caminho aqui, se você olhar pra trás. E vocês podem interessar no gráfico aí, tranquilamente. Tá bom? E aí, Embraer, o foco também é no longo prazo. Fiz um vídeo de RB agora há pouco. E a história é a mesma, tá bom? São empresas que saíram de uma pandemia, uma crise aí, que não só nacional, foi mundial. E aí, resta agora você ter paciência pra ganhar dinheiro. E esperar as empresas se recuperarem. Pare de ser um ansioso terrorista, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, rapidinho, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais. Se quiser aprender a analisar gráfico, mercado financeiro e operacionais para day trade e swing trade, os cursos estão aqui embaixo. Dá uma olhada. Lembrando que tem o Telegram pra vocês entrarem também. Acho que o botão seja membro, eu não falei ainda. E as matérias vão estar na descrição junto com os links dos cursos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.